Qual é o nome da boiada toda? E esse carro está com quantos anos na família? Esse daqui é o nome do Sr. Jaquim, eu não sei quantos anos que ele está na família, mas ele é o dono do carro e ele está dando uma ajuda direito. Está com quantos anos o carro na família do Sr.? Há quantos anos esse carro está com a família do Sr.? Esse carro eu peguei e fui emprestado para mim em caminho. Eu mandei fazer um novo e o rapaz não deu conta de entregar ele. Foi o passarinho? É. Aí eu peguei esse emprestado e também vim para mim. É um que está com a mesa lá, é? É, aquela mesa. Ah, eu vi ela lá. Fui lá e conversei com ele. É. E é para quando esse carro? Quantos balaios? Aquele ali é uns 25, 30, né? Hum. Vamos, vamos. 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 Vamos lá de dentro! Obrigado.